O nome de Clara Castanho está entre os assuntos mais comentados do país nas redes sociais desde amanhã deste sábado. Isso porque Antônia Fontenelle afirmou, em uma live, que uma atriz de 21 anos da Globo teria tido um bebê e dado a criança para adoção. Trata-se de uma atriz da TV Globo, ela tem 21 anos de idade. Segundo ele, tudo que ele descobriu, os autos que ele tem, as informações do hospital, a enfermeira que ligou, enfim, um monte de coisas. Essa menina de 21 anos engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela e, segundo as informações que ele tem, pediu que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho. Mandou dar o filho, tira, quero nem ver. Rapidamente, os internautas identificaram que a famosa seria Clara. À noite, ela usou as redes sociais para confirmar o ocorrido, revelando a triste causa sobre a gravidez, colocando o bebê para adoção voluntária logo após o nascimento. Após a publicação da atriz, Antônia Fontenelle comentou em uma postagem que a criticava que não entendia, porque estava sendo massacrada, e que a história de Clara era monstruosa, porém virou banal. A youtuber ainda coloca a culpa da divulgação da notícia em Léo Dias, e afirmou que o que a artista global fez foi abandono. Ainda mais quando se tem uma situação financeira muito boa, crime em dobro, afirmou Antônia.